E aí galerinha, trazendo aqui a parte final da nossa entrega, pacotes de encomendas de Cacan Razzle para Venezia, na Itália Uma DLC da Itália, do nosso Euro Truck Simulator Não precisava, mas vou abastecer Não precisava entrar por aqui também, talvez, mas vamos entrando Pacotes de encomendas, devem ser encomendas natalinas, com ambas diversas presentes E tudo mais E tudo mais Como é que estamos no mapa? Coloquei aqui para gravar só a parte final dessa entrega, porque se fosse a viagem inteira seria muito cansativo Afinal, percorremos tudo isso aqui Nós saímos de Cacan Razzle Subimos a bota da Itália E agora estamos aqui, quase chegando no nosso destino E beleza E eu não sei porque estou falando assim Talvez porque eu joguei Assassin's Creed II E achei muito legal E fica a dica ai Assassin's Creed II Assassin's Creed II Brotherhood São excelentes E se passam aqui na Itália Uma coisa linda de se ver Vídeos do Euro Truck, né? São sempre assim, né? A gente tem que ficar inventando o que falar Pra manter a galera entretida Quem sabe aprender a contar algumas piadas Ou falar de um jeito diferente Não sei por que Capito Aqui com o meu mercedito Vamos para a Venecia Vamos para a Venecia Estazione É tudo em Italiano Para que? Eu não sei falar Era para a Venecia Italiano Aqui nessas estações de cobrança de pedágio Dá para escolher por qual portão passar Não sei exatamente por que eu escolhi passar por esse aqui Mas... Mas é isso ai Falta só 24km Para as outras Para a nossa entrega Em Venecia Será que tem que ficar na pista mais da direita ainda? Talvez, né? Talvez Talvez sim Esse caminhão tem 11 toneladas de carga Estamos chegando Estamos chegando 8km 8km Agora que vem a parte mais... Mais cabunosa Mais cabunosa Dentro da cidade Tudo fica mais difícil Ou não? Os comentários hoje aqui no vídeo também Estão bem nada a ver Vamos ver... Ó... É caro... Vamos ver... Vamos ver onde será a nossa entrega Eu acho que é aqui já, hein? Acho que já é aqui, hein? Acho que já é aqui, hein? Fechou, velho Vamos dar aquela visão de cima Vamos ver como é que é E agora? Qual vamos escolher? Estacionar ali... Aqui é mais difícil Aqui é mais fácil Claro que aqui, né? Claro que aqui... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Salve... mané... Queliê... Fos... Passou... Fos... Pelo menos... Pasadória Tápia... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uhul, passamos de nível, finalmente. É isso aí, galerinha. Uma carguinha aí de mil quilômetros. Pegando só o final dela, para não ficar tão cansativo de acompanhar. Estamos aí. Quero ver como é que a gente está de motorista. Ah, agora passei a ter três motoristas que chegaram no nível máximo, no nível 10. Ainda falta mais outros. Eu estou perseguindo esse equipment aqui, que tem que ter dez motoristas chegando no nível máximo. Mas demora para conseguir, demora. A primeira que atingiu foi a Mariana IG, que foi a primeira motorista que eu contratei no jogo. Quando eu comecei a jogar o Aerotruque Simulator 2. Nesse meio tempo eu mudei de PC. Mas quando eu mudei de PC eu aproveitei o save anterior e continuei a minha jornada. Então, é assim que estamos indo. Mas demora para atingir esse nível. Quando eu comecei só tinha a DLC Gangnam Style. Depois aqui veio a Scandinavia, aqui veio a França e agora a Itália. E é isso aí. Valeu, valeu. E arrivederci. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.